Oi pessoas, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente não vai falar de código, de automação, a gente vai falar de estratégia de pipeline, para que uma vez que você tenha testes automáticos, como você pode montar uma pipeline para beneficiar a sua equipe, certo? Nos próximos vídeos eu vou falar de Unix, de GitHub, de Docker, de Shell, de um monte de coisas mais na perspectiva de infraestrutura, então se inscreve no canal para você poder receber notificações desses próximos vídeos. Eu também vou postar aqui a playlist dos últimos vídeos que eu fiz de testes de API usando o RESTATION e Java, tá bom? Então falando aqui de uma estratégia de pipeline, para testes automáticos, claro que você pode unir uma estratégia, como a gente vai ver em uma pipeline, também ter testes manuais, mas o miolo, o núcleo dela é testes automáticos. Então a primeira coisa que eu queria falar é, temos que ser bons em prevenir bugs e não em achá-los. Quando a gente acha problemas, isso já está em produção, o usuário já achou, a gente já teve perda de usuário, perda financeira, dor de cabeça, enfim. Então a ideia é trazer isso para antes, para exatamente o momento em que a gente está desenvolvendo a aplicação, porque como a gente vai ver, é mais fácil, mais rápido, mais barato de resolver aquilo antes dele estar em produção. Então a primeira coisa que eu queria falar é da integração contínua e de integra contínua. Achei essa imagem aqui que eu gosto, que aqui eu tenho o lado DevOps, eu tenho o lado Dev e eu tenho o lado Ops. Então aqui eu planejei, codei, buildei, compilei, testei e aí entrou agora no Ops, Release, Deploy, Operate, Monitor. Aqui no lado esquerdo eu tenho o CI, que é a minha integração contínua, onde eu estou garantindo que o meu repositório está saudável. E do lado direito eu tenho minha entrega contínua, que é a parte mais relacionada a instalação, operacionalização, observação, monitoração. Note que eu não falei em deploy contínua, ou instalação contínua. Então você tem entrega contínua até você deploy aquilo para um ambiente em pré-produção. Então enquanto você estiver instalando automaticamente a cada push em um ambiente pré-produção, isso é uma entrega contínua. Na hora que um push passa por toda uma pipeline automática e automaticamente vai para a produção, isso virou Continuous Deployment, ou um deploy contínuo, ou uma instalação contínua. Pode ser que esse código que esteja em produção esteja atrás de uma Feature Togo, que é um chaveador de funcionalidade, onde eu posso dizer essa funcionalidade está habilitada ou não. Mas contanto que se quem está desenvolvendo faz um push para o repositório, e se toda a pipeline passou e automaticamente ele chegou em produção, isso é um deploy contínuo. Se você para antes de ir para a produção, é entrega contínua. E vamos falar agora da pirâmide de testes. Eu tenho aqui uma pirâmide de testes, que é a pirâmide de testes ideal. Então falando um pouquinho dela, eu tenho testes unitários na base, depois testes de componente, que é entre múltiplos unitários. É um teste de um módulo ou de um pacote. Se eu estou testando um controller, eu checo que aquele controller está chamando o módulo daquele mesmo pacote. Quando eu vou para teste de integração, eu já quero colocar algo que está fora daquele pacote. Então, ou eu quero me integrar com outro pacote, ou eu quero testar integrado com o banco. E aí vem o teste de API, que é o teste funcional de API, que vocês conhecem. O teste ponta a ponta e o teste manual exploratório. Essa pirâmide está incompleta porque está faltando testes funcionais isolados, porque aí está falando de testes de API e depois já vem para um teste ponta a ponta. Então a gente pode ter um passo antes, que é testes de UI isolados. A gente está faltando aí testes de contrato. E hoje em dia com Node e tecnologias JavaScript, você tem testes unitários de UI. Então você consegue testar unitariamente sua UI hoje em dia. Então, aqui também não está mostrando isso. Essa pirâmide é um pouco antiga já. Quem acompanha ela já sabe que isso já é um pouco antigo. Então, por que essa é a pirâmide ideal? Porque mais na base eu estou mais isolado. Eu estou testando unitariamente. Eu só estou testando unitariamente. Então eu estou bem isolado naquele meu método. Obviamente eu estou mais rápido. Criar um teste unitário é muito rápido. Executar um teste unitário é em milissegundos. E, consequentemente, é mais barato. Tanto de tempo humano para criar o teste, quanto de tempo de máquina, de recurso de máquina para executar aquele teste. Então é barato. E a medida que eu vou subindo a pirâmide, isso vai mudando. Então, mais para cima eu tenho mais integração. Eu vou fazer um teste ponta a ponta com tudo. Então é um teste que já demora mais. Eu vou fazer um teste de Selenium, ele é mais lento. Um teste de Selenium facilmente demora um minuto. Em um minuto, um teste de unitário roda em milissegundos. Então, um teste de Selenium em um minuto... Quantos testes de unitário você não faz em um minuto, se cada um leva milissegundos? São muitos. Obviamente, quanto mais acima da pirâmide, eu também estou mais seguro de que o que eu fiz a nível de usuário, a nível de experiência do usuário, eu sinto mais garantia de que aquilo está funcionando. Então, um teste de Selenium contra um teste unitário, o teste de Selenium cobre muito mais coisa a nível de sistema do que um teste unitário, obviamente. Mas, quanto mais alto, lá em cima é mais caro também. Eu demoro mais para criar um teste. Eu demoro em tempo humano para criar, planejar um teste. Eu demoro em tempo de máquina para executar aquele teste. Então, termina sendo um teste mais caro. Obviamente, quando eu estou mais abaixo da pirâmide, eu estou mais próximo do desenvolvedor. É isso que a gente vai ver agora. O local mais barato para achar problemas é enquanto aquela funcionalidade está sendo desenvolvida. Então, se eu estou codando uma funcionalidade e eu tenho testes automáticos rodando sempre que eu estou codando, e eu tenho a habilidade de rodar localmente, e rodar na minha pipeline, eu estou sempre checando aquele código. E quando dá um erro, eu tenho acesso ao log, eu tenho acesso à exata linha que falhou. Então, eu que estou codando, eu tenho o contexto todo na minha cabeça, eu praticamente resolvo o problema muito rápido. Eu consigo resolver quase que imediatamente. Agora, se eu levo para uma outra equipe, se, enfim, aí eu levo para uma equipe de QA, essa equipe de QA vai rodar o teste, depois volta para mim, pode ser que eu não esteja mais na equipe, pode ser que eu não esteja mais na empresa, pode ser que eu esteja de férias, licença paternidade, maternidade, é doente, enfim. E aí, mesmo que seja eu que rode aquilo depois de semanas, que teve um problema, voltou para mim depois de semanas que eu desenvolvi, eu tenho que pegar o contexto novamente. Eu não vou lembrar todos os detalhes imediatamente. Eu tenho que relembrar. Então, começa a demorar mais tempo cada vez que você se afasta do desenvolvimento. Por isso que eu comecei a apresentação falando nós temos que ser bons em prevenir problemas e não em achá-lo. E quando o problema aparece durante o desenvolvimento, eu não achei. Eu preveni aquele problema, porque a pessoa ainda está desenvolvendo aquela funcionalidade. Para a pirâmide de teste poder ser usada efetivamente no desenvolvimento, é preciso que aconteça um feedback rápido dos testes. Eu não quero esperar 3 horas para saber se o que eu fiz funcionou. Eu não vou esperar. Não é factível. Mas quantos minutos é rápido? 5, 10? Eu acho que 10, 20 minutos para toda a sua suite é um bom tempo para você esperar, para você saber se o seu código funcionou. Obviamente, como você tem a habilidade de rodar diferentes níveis de testes no momento que você quer, você pode priorizar enquanto você está desenvolvendo, rodar só os testes mais rápidos e não rodar toda vez todos os testes. Você pode rodar algumas vezes no dia todos os testes e rodar só os mais rápidos o tempo todo. Então, falando como é que isso seria em uma pipeline. Então, uma pipeline tem a habilidade de dividir em tarefas. Não importa se você está usando CircleCI, Jenkins, Travis, enfim, a pipeline que você tiver, ela vai conseguir dividir em tarefas. Obviamente, seu código tem que ser apto também a rodar aquelas coisas em tarefas também. Então, eu preciso que o meu código rode o teste unitário, eu preciso que o meu código rode o teste funcional, eu preciso que ele consiga saber um comando para cada uma das tarefas que eu quero que ele rode e aí eu consigo dividir muito bem, eu consigo botar uma ordem que eu queira. É importante. Então, vamos falar que eu tenho um push, alguém, não é um commit, é um push, alguém jogou o código para aquele repositório, minha pipeline vai lá e pega. E aqui eu coloquei que minha pipeline, no primeiro job, na primeira tarefa, ele vai buildar a aplicação e ele vai rodar os testes unitários. Se falha, ele já para. Ele já para e já diz, falhou, quebrou a pipeline. Se ele passa, ele chama o próximo job, a próxima tarefa, que é o teste componente. Você pode dizer, mas por que tem que falhar? Será que eu não posso dizer simplesmente um warning, um alerta e aquilo ir para frente? Você pode, os frameworks de testes permitem isso, mas você não deve fazer isso, você quer quebrar a pipeline. Porque se você simplesmente mostra um alerta e ela continua, você perde o senso de urgência e as pessoas vão terminar ignorando uma vez que está ok. Ah, não, isso aqui passa depois, eu olho depois. Não, a pipeline tem que ser quebrada e assim as pessoas terão a urgência de resolver aquele problema. Massa. Então, uma coisa que é importante dizer é que quando eu fiz o push aqui, ele criou um artefato e esse build e esse teste unitário usou esse artefato. Esse artefato é o mesmo que será usado aqui no teste de componente. Não pode ser um outro artefato. Então, o Jenkins, por exemplo, você cria um artefato, vamos dizer, na realidade de Java, que é um jar, ele vai buildar e vai criar esse artefato. Vai rodar o teste unitário e ele vai jogar esse artefato para cá. E a partir daqui, todos os jobs, as tarefas vão usar o mesmo artefato. O CircleCI funciona um pouco diferente. Você pode passar um artefato, você pode passar uma Docker image, uma imagem Docker, você pode passar simplesmente o commit. Então, o CircleCI vai dizer, olha, o commit que iniciou a pipeline foi o commit C. Aí aqui ele vai dizer, beleza, então vou pegar o commit C e vou rodar isso no commit C. Ele vai jogar para cá, aqui vai dizer, ah, eu tenho que pegar o commit C e rodar em cima dos commits C. Não importa exatamente qual a estratégia, contanto que seja o mesmo código. Porque você quer que cada nova tarefa seja uma extensão ou um avanço dos seus testes. E não simplesmente pegar um teste novo com código novo, que aí já mudou a estratégia. Então, voltando aqui, eu tenho o teste de componente. Depois do teste de componente, eu vou fazer um teste de integração. Funcionou, eu chamo o teste de API. Funcionou, eu chamo o teste de UI. Funcionou, eu chamo o teste ponta a ponta. E aqui eu posso deployar para QA. Então, eu chamei de um ambiente de QA. Poderia ser qualquer outro nome. Aí aqui virou entrega contínua, onde eu deployei automaticamente para um ambiente, sem ter que ter algum ser humano mexendo em nada. Se tudo funcionou, ele automaticamente deploya para QA. E aí vem o teste exploratório. A pessoa, uma vez que está deployou, a pessoa pode vir aqui e rodar um teste exploratório. Mas perceba que, ó quanto de job já funcionou aqui para eu chegar no teste exploratório, a garantia de que eu já cobri várias coisas, eu cobri uma regressão, eu cobri várias questões do meu desenvolvimento para no final eu explorar, esse exploratório vai ser, ele não vai pegar problemas tão simples ou casuais. Ele vai ter que ser um exploratório para realmente ir atrás de certas funcionalidades que somente um ser humano consegue cascar o vilhão. Obviamente, depois daqui, eu poderia ir para a produção. Se eu vou direto para a produção aqui, sem o exploratório, se eu deploy em um ambiente aqui, vamos dizer que eu posso deployar para um ambiente de QA. E aqui eu deploy para QA e eu puxo aqui um paralelo para fazer um deploy para prod. Então, se eu fiz esse deploy para prod, eu coloco na feature toggle, que é um chaveador de funcionalidade, dizendo que essa funcionalidade está desativada, o usuário não tem acesso. E aí, beleza. E aí eu consigo explorar a minha aplicação, consigo fazer alguns testes e na hora que eu quiser habilitar para um usuário, eu vou lá e habilito. Então, isso seria já um deploy contínuo, porque eu fui para a produção sem precisar ter interação humana. Massa. Mas e se eu não tenho a pirâmide ideal? O que é que você faz? Então, esse seria o exemplo de uma pirâmide não ideal, que é o cone de sorvete. As mesmas regras da outra pirâmide se aplicam, mas embaixo eu estou isolado, é mais rápido, é mais barato, etc. A diferença é que eu tenho menos testes na base e mais testes em cima. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é todo teste novo, desculpa, todo código novo, está errado a lembra, então, todo código novo tem que ter testes unitários. Então, você criou um código novo, você tem que ter teste unitário por aí. Isso é um. Obviamente que teste unitário é débito técnico. Então, por isso que eu estou fazendo código novo e não fazer um débito técnico para cobrir o código unitariamente que pouquíssimas vezes eu vi isso ocorrer. É muito difícil você conseguir priorizar o tempo da equipe para fazer teste unitário. Mas você consegue que a equipe faça teste unitário para os novos códigos. E dizer, se você mexe a equipe, se a gente for mexer em uma parte mais antiga do código, para fazer uma refatoração, para melhorar algo, aproveita e coloca teste unitário ali também. Você pode paralisar os testes usando o Selenium Grid. Então, o Selenium Grid é uma funcionalidade que você pode dizer, eu tenho, sei lá, se eu tenho 100 testes, um minuto por teste, 100 minutos é bastante tempo. Você pode dizer, eu tenho agora 5 máquinas e o Selenium Grid automaticamente distribui esses testes pelas 5 máquinas, ou seja, cada máquina vai executar 20 testes. Se o seu sistema possui uma API, use a API nos seus testes de UI. Então, use a API para ser um suporte do teste de UI. Então, se você precisa fazer um setup no banco, você faz pela API. Se você precisa verificar algo no banco, depois que você mexeu na UI, você quer ver que o banco foi escrito corretamente, se os dados estão lá, você não precisa fazer pela UI, você não precisa nem ir no SQL. Você pode chamar a API para checar aquele código. Então, se você não se importa exatamente com o que está com a UI em si, porque algumas coisas da UI você consegue checar pelo código, pelo Selenium, mas se você não se importa com isso, use a API. Use a API como apoio para os seus testes de UI. Separar os testes funcionais por tarefas. Então, você pode dividir os testes funcionais em diversas tarefas também. Então, você pode, como eu mostrei rapidamente nos vídeos de API, você pode dizer eu quero rodar só os testes com essa nomenclatura. Eu posso rodar só os testes dentro desse pacote. Eu quero rodar só os testes que têm essa tag. Então, você tem um controle sobre os seus testes. Separar a API de UI. Se você está rodando os dois juntos, separa. Você bota a API para baixo para rodar primeiro que o UI e depois chama a UI. Você pode colocar a funcionalidade para ser lançada. Uma coisa que você vai lançar no verão, no inverno, no Natal, no São João, não sei. O que você vai lançar de novo para os usuários você pode ser o que vai rodar primeiro. A funcionalidade que é esse retorno financeiro. Funcionalidade com mais problemas. E um teste de sanidade. você pode começar com o seu teste de sanidade. Então, como é que seria isso aqui? Eu tenho o push do repositório. Então, já de cara eu já faço o teste de sanidade. Então, eu garanto que o mínimo que meus usuários vão fazer funcione. Depois eu posso eu chamo a funcionalidade mais lucrativa. Depois aqui a funcionalidade que eu vou lançar. Fazer minha regressão. Eu posso fazer se eu tenho uma regressão gigante eu posso paralelizar nesse momento. Depois eu deploy para a QA. e faço meus testes exploratórios. Massa! E agora? Depois disso tudo eu tenho uma pirâmide ideal? Não. Infelizmente não. Você vai ter uma pirâmide a medida que você vai tendo mais testes unitários na base ela vai engordando embaixo ela vai ficando mais um quadrado e entra nesse bolinho nesse cupcake. As regras também se aplicam aqui igualmente. E aí você tem que revisitar a pirâmide para que ela continue crescendo embaixo e você vai mudando o formato dela. Você pode redistribuir uma coisa que eu não comentei anteriormente você pode redistribuir também testes que estavam sendo feitos a nível de UI você pode descer para nível de API. Testes que você estava fazendo nível de API você pode fazer a nível de integração. Então você pode revisar a estratégia e tentar redistribuir coisas que você então se você vai fazer um teste novo de API você faz mas já tem um teste aqui será que esse teste não vale a pena a gente descer para um teste de integração ou já tem um teste de UI mas não tem nada de UI que eu estou checando aqui que eu preciso ter na UI vamos fazer vamos fazer uma refatoração e jogar esse teste para nível de API. Massa. E se eu tenho vários serviços? Tem um livro do Sam Newman que é microserviços microservices tem um capítulo que ele fala exatamente disso e aí ele fala que cada serviço vai ter sua própria pirâmide de teste sua própria estratégia então cada serviço garantindo a sua qualidade se você garante que a comunicação entre os serviços está funcionando você não necessariamente precisa de estar indo fazer testes de ponta a ponta com os serviços reais uma vez que cada serviço garantiu sua qualidade e que você garantiu que a comunicação entre eles funciona então como é que você faz isso? Eu tenho aqui dois serviços testes A e B um na pirâmide ideal e outro no sorvete cada um com seus testes dos níveis que eles têm e aí eu faço o teste de contrato para garantir a comunicação entre os dois teste de contrato é o teste que o texto API REST o contrato daquilo a comunicação o texto em si eu não posso se eu mando o nome a palavra nome Rafael eu não posso mandar name em inglês o serviço que vai ler name esperando o nome não vai funcionar então é o texto em si então eu posso também fazer uma biblioteca em vez de fornecer um API para o A usar um API REST para se comunicar B pode fornecer uma biblioteca onde A vai baixar aquela biblioteca com uma dependência e vai usar como se fosse uma biblioteca qualquer da linguagem que está usando isso vai fazer que não precise fazer teste de contrato mas se B vai fornecer a biblioteca B vai ter que agora testar aquela biblioteca massa voltando aqui eu tenho agora um outro serviço que está no meu Cupcake se comunicando e ele faz aqui o o tanto que ele faça teste de contrato está ok e por último mais um serviço que agora eu coloquei num formato de um quadrado onde eles tem uma quantidade de testes iguais em todos os níveis e aí teste de contrato então isso seria uma estratégia de micro serviços onde cada serviço vai ter seu formato da pirâmide de testes e a comunicação entre eles é garantida pelo teste de contrato a pirâmide de testes ainda é válida hoje fazendo o advogado de água uma pergunta para a gente ficar matutando pensando vamos lá Martin Foller falou dela em 2012 bastante tempo já os artigos mais recentes falam mais do mesmo não vejo muita mudança UI hoje em dia tem testes de caixa branca e como é que seria os testes de caixa branca são rápidos e baratos mesmo de UI ela está falando de Javascript e Javascript tem teste unitário então são rápidos de fazer rápidos de executar então são baratos então esse formato ainda é válido já nessa realidade a gente estava falando de níveis da pirâmide geralmente a pirâmide é dividida em testes unitários que é back-end depois vai subindo depois chega no UI então se a gente estava falando de fast feedback de um feedback rápido então será que não faz sentido mais essa pirâmide estar pensando na velocidade do que a gente quer do feedback que a gente quer e não exatamente qual é a camada do sistema é aquele teste que está sendo está sendo exercitado e aí como é que seria um teste de Node porque um teste de Node ele é rápido então eu não vou colocar ele lá em cima será que faz sentido eu esperar rodar tudo para chegar no meu teste de Node lá em cima será que eu não posso rodar ele mais embaixo já que ele é mais rápido e mais barato como é que seria isso uma coisa que eu posso fazer é eu posso paralelizar aqui também na hora que eu fiz um push em vez dele seguir uma sequência ele automaticamente chama os dois então num push ele automaticamente já builda o back-end e faz o teste unitário e ele já roda os testes do Node aqui por exemplo e aí uma vez que ele terminou aqui ele triga esse uma vez que ele terminou aqui ele enfim você pode ter uma estratégia de pipeline que faz uma fila de execução que enquanto esse está executando esse não chama enfim cada pipeline você pode configurar isso da forma que você achar melhor então aqui a gente já viu que eu posso paralelizar meu trabalho fiz um push chamei os dois testes unitários tanto de back-end quanto de front-end e depois eu chamei ele seguiu com minha pipeline então já mudou o formato da pirâmide já não vai ser enfim já começa a ficar diferente seu projeto é um monolito se seu projeto é um monolito com um codebase grande faz sentido a pirâmide faz sentido você tentar ter a pirâmide ideal porque aí você vai ter um feedback rápido sempre ou mais garantido e você não vai ter que sua equipe parar um bom tempo para começar a fazer aquelas coisas para esperar os testes etc então se o projeto é um monolito eu acho que faz sentido se o projeto é microserviços eu já e eu vou frisar que estamos falando de microserviços aqui se o projeto é um microserviço eu já não sei se vale muita pena você estar muito preocupado com o formato da pirâmide onde você está colocando seus testes por quê? a gente está falando de fast feedback de um feedback rápido do que você está executando mas o microserviço como o próprio nome diz é um serviço micro ele não possui muitas linhas de código em relação ao monolito então e na hora que aquele serviço vai ficar maior geralmente as pessoas quebram ele em outro serviço não deixam ele virar um novo monolito então quando você tem uma estratégia de microserviço você tem a tendência de cada vez mais ter mais microserviços então nessa realidade será que não basta simplesmente eu ter um feedback eu pensar no feedback rápido e eu colocar o teste no nível da pirâmide que eu quiser o teste que faça sentido eu não me preocupar em fazer esse teste unitário e mocar o banco não se eu quero usar o banco em vez de eu fazer um teste unitário eu posso fazer um teste de integração com o banco onde o meu modelo chama direto o banco se eu quero fazer um teste que testa com o meu controller em vez de eu fazer o teste unitário só do controller o teste unitário e mocando o model e fazer um teste unitário só do model será que eu não faço já um teste de integração outro controle chamando o model e eu não teste esses dois isolados testo mais integrados o que importa para mim o que eu estou vendo é o feedback rápido se minha pipeline vai demorar 10, 15 minutos e não importa muito qual é o formato da minha pirâmide será que eu tenho que me preocupar muito com a pirâmide eu vejo que a estrutura de arquitetura de microserviços faz as pessoas se questionarem mais essa realidade porque eu não tenho um code base gigante como eu falei eu vou ter vários serviços então quando aquele code começa a ficar maior ele vai terminar sendo quebrado em um serviço então em vez de você pensar ficar pensando muito qual é o formato da sua pirâmide você pode simplesmente fazer o teste no nível que você achar mais importante e que vai ser mais garantia de qualidade para o seu projeto então só um dando advogado de diabo depois de toda a apresentação da pirâmide algumas referências que eu falei tem o livro do Senil ou blogs do Martin Fowler e da TOTORX enfim e muito obrigado se você não se inscreveu se inscreve se gostou dá um thumbs up bom muito obrigado e até o próximo vídeo a TOTORX a TOTORX a TOTORX a TOTORX a TOTORX Legenda por Sônia Ruberti